Para identificar as linhas de controle, você precisa buscar os controles, e os controles, mais frequentemente, são quadros dentro de ciclos, com a última letra SC, C de controles. Controle de pressão indicador, temos um controle de pressão indicador, neste tipo de controles, é diferente do que os dois primeiros, porque agora temos uma luta de controle de controle, significa que, dependendo do sinal do PIC 254A, ou dependendo do sinal do PIC 251, ou do HIC 254A, o PY vai enviar a informação para a controle de controle, que, neste caso, é responsável pela recirculação do compressão reciclável.